Bom dia. Bom dia. Falar direito. Tá. Bom dia. O que me deixa feliz? Deixa feliz. Quer ficar com o papai? Ficar com o papai. Ficar com a vovó? Ficar com a vovó. Brincar com o seu amigo? Brincar com o amigo? Tudo me deixa feliz. Deixa feliz. Assiste desenho? Assiste desenho. Brincar de brinquedo? Brincar de brinquedo. Tchau. Tchau. Assim, tchau. Tchau.